Sete horas e um minutinho, agora vamos voltar a falar do crime brutal da jovem Verônica Elisiane Barbosa Mesquita, uma jovem de 22 anos, bela, mãe de dois filhos, assassinada e teve o corpo queimado no povoado Cafuz, em Areia Branca. A população de Areia Branca está em luto, a Prefeitura decretou realmente luto por três dias e não se sabe quem cometeu esse crime de forma tão brutal, ainda é um mistério e a nossa repórter Aline Aragão está lá no município de Areia Branca acompanhando o velório. Aline, bom dia pra você, qual a sensação que você sente quando chega aí o clima realmente de tristeza e de falta de entendimento do que realmente aconteceu e de quem teria cometido esse crime tão terrível contra essa jovem. Com você as informações, Aline. Bom dia, Tamires, bom dia pra você que assiste ao Balanço Geral. É de deixar a gente sem palavras, né? Você fala qual é a sensação, a sensação é de revolta, a sensação é de muita tristeza porque foi um crime bárbaro, uma morte cruel. Todo mundo aqui sem entender ainda, a polícia já iniciou as investigações, mas a gente ainda não tem informação de quem pode ter feito isso, né? Como você falou, a Verônica Elisiane é uma moça jovem de apenas 22 anos, com a vinda inteira pela frente, com duas crianças, uma de 7 anos, outra com menos de 2 anos. Uma menina muito bonita, alegre, segundo os familiares aqui, se dava bem com todo mundo. Então é realmente uma sensação de revolta, de muita tristeza, que comove nessa manhã todo o município de Areia Branca. A gente está aqui em frente à casa da família, onde acontece o velório. Eu vou tentar ouvir a tia Rosa. A tia Rosa foi que falou com a gente ontem, ao vivo, no Tolerância Zero. Foi a primeira pessoa da família que teve contato com a TV Atalá e ela está aqui, do nosso lado, inclusive com uma das crianças no colo, o bebezinho, ela não conseguiu nem tirar, ele está tão apegado a ela aqui que ele não conseguiu sair do colo. Tia Rosa, é um momento de muita dor, de muito sofrimento para a família. Sim, com certeza. Estamos todo mundo em estado de choque desse jeito que você está vindo aqui. Todo mundo triste e revoltado. A gente precisa, queria tentar esclarecer com a senhora algumas informações, né? Porque disseram que a Verônica Lidiane era conhecida como Mel, né? Todo mundo conhecia ela como Mel, então é como Mel que eu vou chamá-la, tá, Tamires? Porque era o nome que ela gostava de ser chamada, Mel Mesquita. A Mel, ela estava morando em Areia Branca ou ela estava morando em Itabaiana? Ela estava em Itabaiana no momento. Ela trabalhava lá no Balneano? Trabalhava. E aí, Tamires, o mais, muito triste para essa família também é que o pai das crianças faleceu há poucos dias, então assim, a família ainda não estava chorando, né? O luto, a perda recente do pai dessas crianças e de repente esses meninos ficam sem a mãe também. Verdade, sem a mãe, sem o pai. O pai foi domingo. Foi um acidente de carro? Um acidente de carro, foi. Ele era caminhoneiro ou tia Rosa? Verdureiro. Verdureiro. Você estava viajando? Eu estava, morreu trabalhando. E a Mel, o que a senhora diz dela para a gente? Uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa que ela é, a gente vai guardar sempre, nosso coração. Muito boa. Todo mundo, ela falava com as pessoas, educada, gente boa. Nós não temos uma palavra de dizer que ela era ruim, que não era. Era muito gente boa, minha sobrinha. A gente estava chocada. Uma menina alegre, divertida. Pede justiça, em nome de Jesus, que essa morte dela venha a esclarecer logo, em nome de Jesus. Ela não estava mais com o pai dos meninos, né? Há quanto tempo ela estava separada? Acho que quase um ano, nós tínhamos separado dele. Mas a família sabe se ela tinha um outro relacionamento, se ela estava se envolvendo com alguém? Eu não sei. No momento eu não sei não. Ninguém sabe dizer, né? É. E o que a família quer agora é justiça? Justiça. E nós quer em nome de Jesus. Que horas vai ser o sepultamento? Oito horas. Aqui mesmo, no município? Aqui mesmo, na Areia Branca. Tia Rosa, obrigada pela atenção. A gente sabe que é um momento muito difícil para a família. Eu não vou mais ocupar ela também. É um momento de dor, um momento muito difícil para a família. A gente segue aqui acompanhando o velório. Como a Tia Rosa falou aqui pra gente, o sepultamento acontece às oito horas da manhã, no cemitério São João Batista, que fica bem aqui pertinho, próximo à residência aqui no município de Areia Branca. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Obrigada, Aline Aragão, pelas informações, pela sensibilidade aí com a família da Mel, como ela gostava de ser chamada. E nós ficamos assim sem entender, né? Quem teria cometido esse crime, por que que essa jovem apareceu com o corpo queimado, se ela tinha ou não um relacionamento com alguém que já pode ser apontado como algum suspeito. Não temos ainda informações claras, mas sabemos que a polícia já investiga o caso. A família, como foi dito, pede justiça e a população está assim chocada, estarrecida nesse momento, prestando toda a solidariedade à Mel, como a jovem era conhecida aí no município de Areia Branca. A qualquer momento nós voltamos com outras informações sobre o velório que acontece na manhã desta quinta-feira.